Nos segundos No segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louca, correndo pra rua Estava semi-nua e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, tudo tem seu preço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar Vou desabafar, perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai me entender, ao saber o porquê Da minha loucura assim seminua no meio da rua Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés Meu amigo dói, esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar Tô pensando, logo estou chorando, a paixão da tona em meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou deste amor, somente uma vez. Solta minha vida, com o ar que eu pude te perder. Vida se me conta, pra que a dor a ferida. Desconde-se o paz, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura, raiva e prazer. Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão. Sabe como anda o meu coração, atrevido, dividido, inibido, esperando você. Solta minha vida, com o ar que eu pude te perder. Vida se me conta, pra que a dor a ferida. Solta minha vida, com o ar que eu pude te perder. Diz quando isto passa, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura, raiva e prazer. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura, raiva e prazer. Música Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor Amor Eu quero teu carinho Eu quero teu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora E conta logo tua mágoa toda para mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora Eu juro que não vai embora Que não vai embora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora E conta pelo meu ombro e chora Adora, porque gosta de mim. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todo meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Tô indo agora tomar banho de cascatas, quero adentrar nas matas, onde eu chace o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo do meu. Tô indo agora pro lugar todo meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, eu vou voltar à realidade. Pra este mundo de Deus, é que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu. Tô indo agora pro lugar todo meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Tô indo agora pro lugar todo meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Tchau, tchau. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu, tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Então me desespero por favor Eu bem eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis viver Falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase movendo De saudade de você De saudade de você Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo, ah, eu amo, eu te amo São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sântimo O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo, me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas, o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Não acredito que conheci você a caso do destino Meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais Quando o mundo for demais Que a mulher em mim Que a mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Falar de amor Que eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 O TEU CORPO O TEU CARIMO A CIDADE NO BRASIL 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 Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo E tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo E tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Vem matar minha saudade Me prendeste numa redoma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder Eu te queria Até o dia que despertei Quando eu cheguei pra você Não sentia nada Te falava desde o princípio Até o final Ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim E você estará perdida Te juro mesmo Sozinha serei feliz Tratarei de recuperar o que havia perdido Tratarei de recuperar o que havia perdido Se a vida fosse acabar Ainda é tempo voltar pra mim Ainda é tempo voltar pra mim Pois eu te quero Sinto muito Mas não vou voltar Amanhã irei pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Amanhã serei outra vez o que um dia foi Preciso encontrar um jeito Uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim Sozinha, sem mim Você estará perdida Te juro mesmo Sozinha Serei feliz Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Entre a vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro Eu procuro como louca O teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar E me desespero Amor Se eu te dei algum motivo E te perdi Dou a face pra bater Pago o que fiz Mas não abro o mundo Que pertence a mim Por que? Este amor que permanece Não traz você Pro meu coro Pro meu corpo E te faz ver Que estou seguindo Pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro Eu procuro como louca Pago o que fiz Pago o que fiz Mas não abro o mundo Que pertence a mim Por que? Este amor que permanece Não traz você Pro meu coro Pro meu corpo E te faz ver Que estou seguindo Pra lugar nenhum Que estou seguindo A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Do amor e de estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Do amor e de estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Nos braços de nós dois Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Você nada entendia Que tudo te esperava Vá com Deus Nas horas mais sublimes Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Um dia perguntei pra solidão Se estava preparada Se estava preparada Se estava preparada Respondeu o coração A dor de quem perde um grande amor Sente a flor a mesma dor Quando arrancamos o chão Você deixou livre o caminho Pra eu caminhar Você sorriu Do meu amor Que tanto quis te amar Agora que estou me refazendo Vem você E pede pra voltar Teu amor Não consigo Não consigo Pois o tempo Te afastou de mim E acho até mesmo Engraçado Por quem fui apaixonada Já não toca mais em mim Você deixou livre o caminho Pra eu caminhar Você sorriu Do meu amor Que tanto quis te amar Agora que estou me refazendo Agora que estou me refazendo Vem você E pede pra voltar Teu amor próprio É maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui Com minha dor Pra que tentar Se eu já sei que vou sofrer Não quero mais você Eu já nem sei a cor Do teu sorriso Te lembrar Eu não consigo Pois o tempo Te afastou de mim E acho até mesmo Engraçado Por quem fui apaixonada Já não toca mais em mim Você deixou livre o caminho O caminho Pra eu caminhar Você sorriu Do meu amor Que tanto quis te amar Agora que estou me refazendo Vem você E pede pra voltar Teu amor próprio É maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui Com minha dor Pra que tentar Se eu já sei que vou sofrer Não quero mais você Teu amor próprio É maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui Com minha dor Pra que tentar Se eu já sei que vou sofrer Não quero mais você Não quero mais você Quem sentiu Quando a madrugada Quando a madrugada Não se esforça a saudade Se foca de dor Não acabou Quem sentiu Quem sentiu Quem sentiu Quem sentiu Quem sentiu Eu já sei que vou sofrer Eu já sei que vou sofrer Já me faltam as paredes Eu já sei que vou sofrer 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 Se eu quiser Se eu quiser desapareço Qual uma gaivota Nem careço de tomar veneno Mas sou forte que nem rocha Vou sobrevivendo Já me faltam as paredes Para eu roer Que amor é esse Que eu não entendo Que senti zamar O outro e mando o drandar Diga lá minha marrom Para de ferrar a minha vida Stop, I love you Para de ferrar a minha vida Stop, I love you Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto o que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Beijo Loui 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 Se quer chorar, chora no meu colo que ele compreende Se abafar, chora no meu colo como eu faço sempre Porque afinal, não é fraqueza se isso acontecer Fique à vontade e eu não vou dizer Aos teus amigos que tu és carente Se quer gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo Vou te afagar, como tu me afagas quando eu tenho medo Porque afinal, só por ser homem e eu ser mulher Vigorosamente nada quer dizer Não tenhas vergonha de chorar mais cedo Quero ser Ser o teu colo, teu abraço, amigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai, choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora Ai, chora Se quer chorar Chora no meu colo mesmo que te dou Que podes mais Chore como eu choro quando me magoas Pois afinal, dói mas eu não guardo mágoas para mim Porque não repartes tua dor, enfim Sou teu amor e não qualquer pessoa Se quer gritar Grita no meu colo que ele não diz nada Vai te escutar Como tu me escutas quando amadurar Porque afinal A natureza nos fez tão iguais Às vezes uma lágrima quer dizer mais Do que uma vida cheia de palavras Quero ser Ser o teu colo, teu abraço, amigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai, choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora Ai, chora Quero ser Ser o teu colo, teu abraço, amigo E viver tudo contigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai, choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora Ai, chora Quero ser Ter o teu colo, teu abraço, amigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai, choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora Ai, chora E como chora Amantes, amores, paixões Vidas mal resolvidas Há anos me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar O que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir esta dor Que ficou Entre nós O amor tem mil caras, mil faces Quando quer Conquista Este mesmo amor Seria a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida Será que a estrada tem fim? Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Amores, amores, el e-mine Amores, amores, e-me Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito é vontade e liberdade Vou amortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber Eu sinto que estou querendo mais Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Eu acredito que este grito é vontade e liberdade Vou amortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Bem-vinda 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 Siga em paz Já não sou mais brincadeira Viu? Eu cresci e você nem sentiu Hoje eu sou bem mais gigante Nunca mais Me darei aos teus caprichos Fique forte pra quando acordar Não perder nenhum instante Não pense que irei me entregar A qualquer poemia Sentar numa mesa com copo E me embriagar Se um dia eu tiver que fazer Por certo não será por você Será por prazer De um dia querer Me entregar E quando me vires passar Nos teus pensamentos Apague de pressa Apague de pressa a lembrança Só sinto com cruz Verdades que irão te mostrar Que nada mais resta a fazer E eu a dizer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Siga em paz Por caminhos separados Por caminhos separados Viu? Não importa qual dos dois Partiu Pra curar esta ferida Desiguais E eu a dizer Como as juras que trocamos Como o amante Sempre a reclamar De uma noite mal dormida E quando me vires E quando me vires passar Nos teus pensamentos Apague de pressa a lembrança Só sinto com cruz Verdades Verdades Que irão te mostrar Que nada mais resta a fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Ah, quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Ah, eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até do fim É louco este querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você As vezes até do fim As vezes até duvido A quem eu pertenci A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu pertenci Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem eu pertenci Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Dói Sentir que o nosso amor Aos poucos está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor anormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração A você eu entreguei Sua indiferença Me matava Eu chorei Estamos juntos Sentindo solidão Paz Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva Minhas forças Pra Pois minha vida Esta eu dei Para você Por amor está marcado Deixe-me sofrer em paz Meu rosto Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva Minhas forças Pra lutar Pois minha vida Esta eu dei Para você Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade Desse grande amor Os meus olhos Buscando Teus olhos Moreno Se fez Tão pequeno Diante Este sonhador Oh, oh Yeah, yeah É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos Turvos Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você é quem voou E quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você é quem voou E quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você é quem voou E quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você é quem voou E quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Queremos um outro Nós queremos Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Que corremos O amor Não é caixinha de brinquedo Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada E um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo um pouco Cuidado da felicidade No fundo Isso vai mandar É judiar de mim Faz isso não Tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar Nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada E um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo um pouco Da felicidade No fundo Isso é maldade É judiar de mim Faz isso não E tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar Nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Faz isso não E tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai me aceitar Nunca te perder Não vai me aceitar Nunca te perder E tira do castigo E aí